Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas Rejunza, mais um vídeo. E, galera, estamos aqui dentro do Pokémon Crawl novamente, porque saiu uma update aí dos desenvolvedores sobre alguns detalhes importantes, tá? O primeiro deles é que três Pokémons foram banidos do PvP online, então se você tá jogando Pokémon Crawl e tá jogando PvP, é bom que você saiba que Togekiss, Magnezone e Pidgey foram banidos aí do PvP, então não dá mais pra usar eles no PvP. Fiquei bem curioso, até porque, tipo, o Pidgey, né? Mas o Pidgey foi banido por causa de um B1 bug, então provavelmente algum combo aí dos pássaros ali que deu um bug, por isso que ele foi banido. E também bem como isso, né? Eu também fiquei curioso pra pegar um Pidgey, um Togekiss e um Magnezone, provavelmente eu vou fazer isso num outro vídeo separado, mas eles também disponibilizaram dois códigos novos pra gente poder pegar Pokémons exclusivos, tá? Então eu tô aqui bem na frente da casinha em que a gente pega os códigos, né? Então eu só vou pegar e aproveitar aqui, eu não lembro se eu tô com Pokémon na minha party, deixa eu até aproveitar aqui e conferir, tá? Eu não tenho espaço na party, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar o Sharkadet e deixa eu botar ele pra cá rapidão, que a gente fica com dois espaços na party. Então vamos lá, pra pegar os Pokémons de códigos, né? Como eu já mostrei aqui em outros vídeos, você vem falar com essa menina do balcão, você vem aqui em pegar presente e aí você digita o código específico, tá? O primeiro código é 63, eu não vou deixar na tela aqui nem lá embaixo na descrição, mas eu vou falando e vocês vão olhando daí, tá? Deixa eu até deixar ele aqui mais perto de mim, o meu celular, que eu tô olhando o código. Mkw, então vem aqui, ó, é mkw18s5, depois é só você pegar e pausar o vídeo e aí você pode copiar, né? O código 18s5, m6, m6, 1251, 1251, ele dá um enter, perfeito, a gente ganha aqui um Toxicrogue, né? Tá aqui o Toxicrogue, ele veio aí com um item, já veio aí com um belt, certo? Ele vem no level 30 sem nenhuma estrela, o ruim é que eles vêm sem estrelas nenhuma, né? Então isso é um trabalho, é um problema, na verdade, que ele não vai ser tão útil mais pra frente porque ele não tem estrelas, né? A gente teria que pegar pelo menos um com uma estrela pra conseguir fazer tipo uma... cruzar os dois, né? Pra conseguir juntar ele, mas enfim, vamos lá. E o segundo Pokémon que a gente ganhou de código aqui disponível é justamente esse aqui, ó, vamos lá. Pegar aqui, ó, entra no código, perfeito. Aí é j7, j7, lkk, lkk, 314, opa, 314, od, aqui é um u, tá? É que pra mim, eu tô olhando aqui, às vezes parece que é um 0, né? OD, 0, que o 0 é um pouquinho diferente o formato, né? 5, 3... 5, 3, 6, 2... 6, 2... Aí dá um Enter, beleza, ela fala pra gente aproveitar o nosso presente, que nada mais é do que um Crocodile, que já veio em uma estrela, olha só, velho. Ele também veio com o item de um capacete, que aumenta a defesa dele, então é bem interessante. E a parte boa é que esse Crocodile já veio em uma estrela, então dá pra gente querer farmar ele e deixar ele em 3 estrelas, tá? Então esses são os dois Pokémons que estão disponíveis agora por código, eu recomendo que você pegue eles o quanto antes, porque eu não sei por quanto tempo mais o jogo vai disponibilizar e manter esse código à nossa disposição. E também comenta aqui se algum de vocês também veio o Toxicroakies sem nenhuma estrela e o Crocodile com uma estrela, tá? Lembrando que pra você poder editar o código, você tem que ter aí um espaço no seu inventário, né? E aí temos, estamos aí aparentemente pegando todos os Pokémons que estão disponíveis por código, né? A gente já pegou aqui o Sharkadet, pegamos o Ditto, né? Que são alguns Pokémons aí que estão exclusivos por código, né? Eu falei do PID, a gente ia ter o PID de outro, né? Podia deixar o PID de outro 5 estrelas e ver qual que é o estrago que ele pode fazer, né? Mas a gente pode fazer aí conforme o jogo for atualizando, tá? Sobre a atualização do jogo, né? Que eu sei que muita gente me pergunta, não temos data ainda, porém, eles já estão trabalhando no Beta 2, né? Então, possivelmente, logo logo eles devem estar disponibilizando alguma coisa a mais dentro do Beta 2. Eu entendo também que eles têm que adicionar um monte de áreas novas e um monte de coisas diferentes, Tipo, muita programação e tudo mais, então creio que isso não seja tão rápido Mas conforme for saindo informações aí e novidades sobre Pokémon Crowd, bem como atualizações e tudo mais Eu vou trazer aqui pra vocês, pra vocês não perderem nada, tá? Bem como eu sei que muita gente pediu aí como é que faz pra atualizar o jogo Sem perder o save também, vou mostrar isso pra vocês aí Assim que sair a atualização, que eu mesmo vou fazer no meu PC A atualização eu faço junto com vocês Pra que vocês possam ver aí como é que a gente faz a atualização e mostrar que realmente a gente não perde o save, certo? Também vi que muita gente perguntou sobre a venda de Pokémon, né? Pra você poder vender Pokémon, você precisa vir aqui nesse cantinho, na cidade de Lockhome Entrar aqui embaixo dessa... Aqui no bueiro, né? Possivelmente, num primeiro momento, essa menina aqui não vai deixar você passar Você precisa fazer a volta por aquela caverna que você derrotou os Ariados e os Spinaraks E o Ariados lá na ajudante do professor, tá? Nessa caverna tem um caminho que você vai sair por aqui, ó Você sai desse buraco aqui Ó, tá vendo que é a mesma caverna? Você entra aqui nessa caverninha aqui E aí você consegue chegar aqui por trás E estando aqui atrás, uma vez você consegue passar aqui por esse cainha tranquilamente, certo? E aqui tem a menina que compra Pokémons, né? Então ela compra Pokémons aí de pelo menos uma estrela Quanto mais estrelas tiver o Pokémon, mais ela vai estar pagando Então possivelmente esse meu Ariados, ela vai pagar bastante por ele, né? O Charmele eu não vou vender de jeito nenhum E sobre também, é uma coisa que vocês perguntam bastante É sobre a questão do level, né? Que fica travado num level É que o jogo leva em consideração o level do seu personagem Então pode ver que eu estou level 29 Eu não consigo parar os meus Pokémons acima do level 29 Tudo bem que, quando você digita o código, você ganha Pokémons level 30 já, né? Você ganha eles totalmente para até um level acima Talvez, talvez, né? Essas quests que estão me faltando aqui Seriam quests que eu conseguiria fazer Porém, essa aqui eu acredito que sim Essa do Coliseu, né? Só que eu participei já do Draft Mode E na verdade eu não ganhei nada, né? Até porque possivelmente eu tenho que ganhar Então vamos tentar fazer isso Aproveitar para o vídeo também ficar bem completinho A gente joga uma partidinha no Draft Mode Que eu sei que muita gente fica curiosa Para esse sistema aqui de PVP que tem nesse jogo, né? Então vamos falar aqui com essa menina central Beleza, entrar no Coliseu A gente vai jogar um Draft Mode Beleza, ela vai pedir para salvar o jogo Fechou Então vamos lá Ele fez uma pequena pesquisa Ele vem com Yamask e Slugma E ele não tem bem certeza Quanto ao terceiro Pokémon do cara Então tá, beleza A gente vem aqui com o Smur, Gumi e Loted Eu vou pegar o Gumi Opa Tá A gente vem com Kakuna, Sendaiu e Execute Eu vou pegar aqui o Execute Eu vou dar aqui um Shoes Perfeito E em último caso a gente tem Blitzel, Fennekin E Sfeal, né? Eu vou vir com Fennekin, cara Fechou Então tá, ele vai montar o time nessa formação ali Ok Nossa, eu tô só com dois Pokémons Ih, bugou o meu negócio aqui Que droga, hein? Então tá Bugou o meu negócio aqui A gente não vai ganhar nunca essa batalha aqui, né? A gente tá com um Pokémon a menos Vou até acelerando aqui O Fennekin até deu conta de derrubar um Que zoado, velho Tá, peraí Vamos de novo Draft Entrar no Draft Perfeito Tá Tá, vamos ver o que ele vai vir com Vulpix e Roned Tá bom Tá Vamos lá Vem com Vulpix e Roned Então eu vou vir também com Vulpix Vamos escolher o Vulpix Aí eu venho com Pidgey Claro, já que o Pidgey tá quebrado, né? Segundo eles ele tá quebrado E a gente vem aqui com o Togepi E dá pra vir com mais um Vulpix, né? Mas eu vou vir aqui com o Togepi, velho Vamos escolher aqui Perfeito Então vamos fazer o seguinte Deixa eu ver como é que ele montou o time dele Tá, ele montou assim o time dele Então eu vou montar você pra cá Eu vou botar o Pidgey aqui E vou botar o Vulpix Aqui, ó Perfeito Vamos lá Será que a gente consegue derrubar Vencer uma partida pelo menos? Aí, ó Saímos na frente Ah, mas os caras já viraram a batalha, velho Nossa, mano Os caras vêm muito monstros, cara O Shings aqui destruiu o nosso time É, enfim É difícil pra caramba vencer o modo draft, cara É bem difícil mesmo E aí